Obrigada. 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 e a forma de calma, a forma de calma e a forma de calma, a forma de calma. Para que as técnicas são rotecas que as técnicas são utilizadas. Aqui está o osso. Lá é uma forma de calma, que é uma forma de calma, e alguma forma de calma, pode ser um procedimento de calma. Então, essa é a primeira vídeo, eu acho que também estamos disponendo na distância, Então, os professores, são muito importantes para fazer o tratamento do Endopetrio Ossos. As questões de S.A.S.S.A. e.M.S.S.A. , são os produtos químicos de S.A.S.S.H., são os produtos químicos por todas essas coisas. Na última parte, estamos falando, que nós não nos damos a estrogens. Nós nos damos a combinação com estrogens com a frugas que nós nos damos a combinação. Então, os adorados estão a ser a combinação. Se inscreva no nosso canal, se inscreva no canal e ative o sininho. A questão é que quando usamos uma nice preparação, ela é rapidamente desfobbede-se. Por isso, nós já vimos na última hora, que quando usamos com a oral e-tase, ela é muito melhor com a metáfora. Na primeira parte da metáfora, por isso, a half-time é muito mais curto, e ela é muito disponível, e ela é muito disponível, e ela é muito mais disponível. Ou seja, nós não temos mais de qualquer coisa, não temos mais de qualquer coisa. Então, nós conseguimos mais de qualquer coisa. em que o dia ela está com cerca de 30 dias e que ela está com cerca de 30 dias a quem está com cerca de 30 dias ela está com cerca de 40 dias e ela está com as contas por cerca de 3 meses além do resto de registro ela está com cerca de 1 a 3 dias Então, a gente agradece e todos os artistas quando estão na atenção sem as coisas. Então, tem que ver a evascer, adverso, depressão, wait e pain, changes in limitações. Quem estiver, com a equipe de identificar, a que querem limitar 2 meses por tributo do дети ou então, em equipe de identificar, E ou seja, a gente tem que desculpas, a gente tem que receberia? Nogestoção é sempre que a gente tem que seguir com prevenção, um Então a gente combina por Então, a questão é de uma ponta com a ponta recepção. Agora, o ponto de vista é uma ponta recepção que a ponta recepção está usando uma ponta recepção. Para o ponto de vista, o ponto de vista é uma ponta recepção. Para que o ponto de vista que a própria monitor está acima do que a gente não tem que desistir a população, ou para a gente de vida de uma gama e genética. O que a gente tem que impairá que a gente tem que desistir a forma de informação e de manter a gama. Ou para que a gestação interpere. O que é o que é o que é o que é o que é? Então, caso de exemplo, refriant devices, post-coitid contraception, que é a mediteria contraception. Se descanso um protetido, eles precisam de um processo. Combinacion do recontroceps? Nós temos como um combinação de estrogênio e predestin. O processo de comer 30 dias é a completa. O que acontece é que 21 dias, que é que a gente tem posicionado em 3 meses, e que deve ser colocado em 7 dias, e que deve ser colocado em pleno. Então, ele não faz nada de um processo de de que a gente tem que manter um processo de prejuízo. Todas as levas, a gente tem que ter um processo de prejuízo. A gente tem que falar sobre o que a gente tem que ter um processo de prejuízo para O que é o que é o que é? Então, vamos lá, vamos lá. Então, a torsos do corpo e do corpo. Aversa efecção é como a oral complexidade. Vagina é um príncipe. Se inscreve-se no canal. Vagina também tem um vídeo. Vagina também tem um vídeo efeito. Contra-indicação e adversidade. E também tem um vídeo. Um segundo vídeo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto